Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como abrir uma planilha automaticamente, como disparar uma macro no momento que ela vai abrir, por exemplo, você tem uma atualização que precisa ser feita uma planilha todo dia, ele simplesmente vai baixar os dados, por exemplo, de um site, de um banco de dados vai fazer uma atualização via Power Query e depois vai mandar um e-mail, por exemplo, para várias pessoas então tudo isso pode ser automatizado, essa abertura, esse processo de você nunca esquecer, nesse caso de abrir a planilha, atualizar os dados, enviar o e-mail, tudo isso pode ser automatizado dentro do Excel com VBA, claro, e depois você também pode fazer com que seja feito um agendamento, para que isso seja feito todo dia, no mesmo horário, automaticamente, então assim você nunca vai esquecer e sempre o processo vai ser feito, ganhando assim muito tempo, né, e também essa garantia de segurança de que o processo será feito, tá bom? Bom, antes de mais nada eu vou pedir que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, clique no botão aqui embaixo, inscreva-se e também dê o seu like, isso nos ajuda também a crescer o canal cada vez mais e também agradecer, chegamos aí 50 mil, 50 mil inscritos, então é uma grande alegria você fazer parte desses inscritos, tá? Dessa história, a gente começou em 2016 com esse vídeo, com esse canal e de lá pra cá já foram mais de 270 vídeos, por aí, e milhões de pessoas que a gente já assistiram nossos vídeos, eu agradeço de coração mesmo, muito obrigado, tá bom? E além de tudo, também ao longo desse vídeo eu vou colocar uma palavra-chave escondida, tá? Quem acertar, quem colocar primeiro a palavra-chave no comentário ali, vai receber então um curso, pode escolher Excel básico, avançado ou VBA, tá bom? E no final também vou mostrar como é que é o nosso método de domínio Excel, tá bom? Mas vamos lá então direto ao nosso vídeo Bom, então essa aqui é uma planilha de exemplo, que inclusive ela foi um exemplo real, tá? Aonde você tinha aqui os aniversariantes, então tinha um grupo de 40 pessoas, mais ou menos, do setor, e eles precisavam sempre mandar Feliz Aniversário pras pessoas, tal, né? Então pra pessoa não ter que ficar fazendo isso manualmente, criando o e-mail manualmente, imagina que fosse muito mais que 40 pessoas, por exemplo Então dá pra fazer isso automático, fazendo com que ele já mande esse e-mail Essa planilha, pra começar, ela tá gratuita, tá? Vou botar aqui na descrição aqui embaixo E daí você pode baixar ela e pode usar Ela manda e-mail, por exemplo, de Feliz Aniversário, mas é claro Pode ser facilmente adaptada, por exemplo, pra fazer cobranças, tá? Cobranças pra verificar, de repente, alguma ação que precisa ser feita, pedir, né? Que seja feita alguma ação com relação ao orçamento Então tem inúmeras funcionalidades que poderiam ser adaptadas a essa planilha de envio automático de e-mail, tá bom? Bom, então como é que ela funciona aqui? Eu já vou mostrar Em configuração você tem aqui os dados SMTP, porta, autenticação, o nome, empresa, e-mail, a senha pra você colocar, o SMTP SSL, se é sim ou não, o título do e-mail E aqui embaixo você tem a mensagem dele, tá? Que foi criada, então, com HTML, tá bom? Criada com HTML e ele vai mandar nesse formato aqui Todos os códigos estão aqui disponíveis dentro de módulo 1 E no outro vídeo ali que tá na descrição, tem o link ali Você pode ver exatamente como ela funciona e como implementar, tá bom? Então você vê que nenhum código é muito grande Vou voltar aqui E aqui você tem a lista, né? Vou clicar por aqui Você tem a lista onde você vai colocar o nome da pessoa, o nascimento, o e-mail Então de acordo com o mês ali, com a data, ele vai mandar esses e-mails automaticamente Aqui no painel eu coloquei um período, né? Que vai ser enviado o e-mail, por exemplo A todos os pessoas que tem de 1 do 2 a 28 do 2, mande aniversário É claro, você pode colocar aqui a data hoje, por exemplo, né? E daí ele já vai mandar só daquele dia, por exemplo, tá bom? Bom, enfim, então essa é a planilha que nós queremos automatizar a abertura dela E o envio dos e-mails automaticamente Então como é que a gente faz? Bom, nesse botão aqui nós temos o envio automático de e-mail Quando eu clico nela, eu clico nesse e-mail aqui Nesse botão enviar Ele tá agora processando aquela lista e vendo quem tem aniversário dentro do período Vem ok E ele vai mandar esse e-mail aqui, olha Tá? Então ele mandou o e-mail ali Hoje é seu aniversário e tal, né? Fez aniversário, etc Tá bom? Então ele vai mandar o e-mail pra cada uma das pessoas ali Legal Então tá certo E agora a gente vai pegar e vai automatizar esse processo Pra que essa planilha seja aberta, por exemplo, todo dia às 9 horas Tá? Todo dia às 9 horas E seja feito o envio dos e-mails Essa automação, tá bom? Esse envio automático Então você vai fazer assim Alt F11 E aqui Em esta pasta de trabalho Você vai clicar em esta pasta de trabalho Tá bom? Você vai fazer o seguinte É bastante fácil Na verdade nem vocês precisavam muito aumentar aqui o tamanho Mas eu vou aumentar pra ficar bom Fica legal no vídeo também Então tá Então você vai fazer o seguinte Nós precisamos fazer um evento de abertura Então como é que a gente faz? Você vai vir aqui Vai selecionar o workbook Tá? Eu estou selecionando aqui em esta pasta de trabalho Workbook Ele vai criar esse evento automaticamente Tem vários eventos que poderiam ser selecionados Mas ele já abriu o workbook open Já fez, já criou, né? O evento workbook open Evento é como se fosse uma escuta, né? Do Excel Ele está escutando Esperando acontecer alguma coisa Então abrir a planilha Então abrir a planilha é o evento workbook open Abrir a pasta de trabalho no caso, né? Então quando abrir a pasta de trabalho O que eu vou fazer? Então por exemplo Então eu gostaria que Quando eu abrisse a planilha Ele desse uma mensagem Bem-vindo, tá? Vamos fechar e vamos abrir novamente Vou fechar a planilha Tá? E vou abrir ela novamente Tá? Bem-vindo Por que eu não fiz isso? No momento da abertura Ele pegou e já chamou essa Essa macro automaticamente E disse, olha, bem-vindo Tá? Então eu não precisei fazer nada Apenas abrir a planilha E é isso que a gente vai fazer Note F11 E aqui onde a gente está em workbook open Volta de novo, né? Aqui a gente vai chamar quem? Vai chamar aquilo que é chamado no botão Que é o ls enviar, tá? Que é a macro Que é o VBA Que faz o envio do e-mail Então eu copiei ele aqui Voltei para essa pasta de trabalho E ao invés de mensagem bem-vindo Eu vou colocar ls enviar Tá bom? E aqui você pode também Colocar o método para fechar Essa planilha, tá bom? Workbook Active Workbook Ponto Close VB Daí aqui você está perguntando Se você quer salvar as alterações ou não Você pode botar VB No Tá? Daí nesse caso aqui Ele vai fazer o que? Ele vai abrir a planilha Enviar os e-mails E aqui ele vai fazer o seguinte Active Workbook Close VB No Então ele vai pegar e já vai fechar a planilha E não vai salvar os dados Esse VB No Olha É a passagem aqui Que ele está dizendo assim Close Changes Tá vendo? Ele está perguntando Se você quer ou não salvar As alterações que foram feitas E esse aqui Ele vai fechar a sua planilha Tá? Então automaticamente Ele não vai perguntar nada para você Só vai fazer assim Tá? Vai fazer assim Perfeito? E agora ele vai enviar o e-mail automaticamente Vamos fechar ela aqui Tá? Está pronta aqui a nossa planilha E agora a gente vai fazer o agendamento Para que ela seja aberta todo dia Por exemplo, às 9 horas Como é que a gente faz isso? Você vai clicar aqui embaixo E vai escrever agenda E já vai aparecer Agendador de tarefas Clica sobre ele Ele vai aparecer assim para você Então ele já tem uma série de processamentos agendados Olha só Certo? Que você nem fez Mas são coisas de programas Do Windows Tá? Tem vários programas aqui que rodam E você nem sabe que estão rodando Que ele tem um agendamento Que é rodado Em determinado horário Em determinado momento Dentro do teu computador Tá bom? Então o que a gente vai fazer é o seguinte Nós vamos criar uma nova ação Um novo agendamento Tá? Porque esse agendador de tarefas Ele permite então Que a gente faça Uma recorrência Por exemplo Todo dia às 9 horas Então todo dia às 9 horas O que ele vai fazer? Vai abrir a planilha Beleza Ou vai abrir um programa Ou vai fazer etc Então ele pode Tem várias ações que podem ser feitas Nesse caso A gente vai fazer Abrir a planilha Ação Você tem que clicar aqui Em agendador de tarefas E daí você vai clicar em ação E vai clicar em criar tarefa Ok? Em criar tarefa Ele vai abrir essa telinha aqui Onde você vai colocar o nome Né? O local ele já vai aparecer ali Depois A descrição Tá? E daí a gente vai marcando Primeiro a gente tem que dar um nome pra ele Por exemplo É Enviar e-mail Feliz aniversário Beleza? Então Este Agendamento Envia E-mail De feliz Aniversário Perfeito? Perfeito Daí você tem aqui O usuário do grupo já está selecionado Executar somente Quando o usuário estiver conectado Não Coloca aqui Executar Quando o usuário estiver conectado Ou não Tá bom? Então ele já vai fazer isso automaticamente Ok? E aqui ó Não armazenar assim A tarefa será executada somente Os recursos Do computador local Ok Executar com privilégios mais altos Tá? Perfeito Então isso aqui Ele já está garantindo mais Que tipo O computador está É A pessoa não está no computador Mas ele vai enviar mesmo assim Ele vai pegar e vai abrir o computador E vai executar Tá? Então se ele estiver conectado ou não Ele vai fazer Perfeito? Então essa é a primeira parte aqui Aqui em disparadores Nós temos que criar o disparador Tá? Quem vai ser disparado Quando? Em que momento? Você vai clicar em novo Pode criar vários inclusive Para o mesmo evento Por exemplo Então ele vai fazer uma vez só? Não Vai ser diário Tá? Repetir por exemplo A cada um dia Tá? Ele vai dizendo Em que horário vai ser feito Você marca Sincronizar fusos horários Tá? Para ficar de acordo com o fuso horário Atrasar a tarefa? Não Repetir a tarefa a cada uma hora? Não Interromper a tarefa Quando executado por mais três dias? Não Expira em? Não E habilitado Ligado sim Tá? Então ele vai ficar habilitado E desse jeito aqui Perfeito? Não atrasa Não repete Não faz nada Aqui ele já vai repetir Como está sendo diário Repetir a cada um dia Ele vai ser feito E aqui em cima Está em um agendamento Poderia ser feito ao finalizar Ou fazer logon E etc Tá? Então em um agendamento Pode dar um ok Tá ali E inclusive você Como você pode notar Você pode criar vários aqui Você pode criar vários agendamentos Sem problema nenhum Vários separadores Né? Em ações Então o que ele vai fazer? Ele pode fazer várias ações também No caso a gente só quer abrir a planilha Tá? Porque a planilha já vai fazer Tá bom? Então você vai dar um procurar aqui E vai achar a sua planilha Só clica aqui Pronto Tá bom? Só isso aqui Perfeito? Já está ali Ó Automaticamente iniciar o programa É isso aqui que ele vai fazer Então Você vai dar um ok E pronto Tá bom? Então ele vai abrir a planilha Em condições Ele vai perguntar Iniciar a tarefa Se estiver ansioso Dez minutos Não Iniciar a tarefa Somente se o computador Estiver ligado à rede elétrica Não Né? Porque pode estar ligado No notebook Reativar o computador Para executar a tarefa Pode Iniciar somente quando Se estiver a conexão disponível Sim Qualquer conexão Tá? Então ele vai ver somente Se estiver conectado na internet Tá? E vai reativar o computador Para executar essa tarefa Legal Aqui em configurações Você pode colocar Permitir que a tarefa Seja executada por demanda Ou seja Eu vou lá e clico na tarefa Executo Executar a tarefa O mais cedo possível Para a inicialização perdida Uma inicialização ter sido Perdido Ou seja Ele perdeu Não deu certo o agendamento Então Executa o mais rápido possível Se ocorrer uma falha Tentar novamente A cada um minuto Por por exemplo Cinco vezes Então a cada um minuto Falhou Então a cada um minuto Ele vai tentando Cinco vezes Ele vai tentar isso aí Tá bom? Interromper a tarefa Se ela vai executar Por mais três dias Não Ok Eu quero que continue executando Se a tarefa em execução Não para quando solicitado Forçar a interrupção Sim Se a tarefa estiver agendada Para ser executada novamente Não Ele está perguntando se excluir Não Se a tarefa já estiver sendo executada A seguinte regra será aplicada Não iniciar uma nova instância Perfeito É isso mesmo Então se ele já está com a planilha aberta Não fazer de novo Tá? Então essas são as configurações Que tem que ser feitas Você vai clicar em ok Ele vai pedir para você A tua senha de usuário A tua senha que está O usuário que está Fazendo o seu agendamento Tá bom? Então você vai colocar a tua senha ali Perfeito? Ele criou aqui então O agendamento para você Quando você clica em biblioteca de agendamentos Ele vai aparecer aqui para você Feliz aniversário Tá? Enviar e-mail para os colaboradores Quais são os disparadores As ações Então automaticamente ele vai pegar E vai executar Esse cara Quando você quiser Tá bom? Quando ele Aliás, naquele momento ali Tá bom? Você pode criar Fazer alterações aqui O que você precisar Tá bom? Perfeito? Bom Então é isso Então todo dia naquele horário Ele vai executar Ele vai abrir a planilha para você E vai mandar um e-mail A mesma coisa que eu fizesse isso manualmente Tá bom? Para você desabilitar ela Isso é bem importante também Tipo, não quero mais ela Não quero... Ou pelo menos eu quero dizer É... Retirar ela, né? Você pode vir em disparadores Tá? Pode clicar nele aqui Ó, clica duas vezes sobre ele E ele vai aparecer aqui Em disparadores Clica aqui Em editar E desmarca o habilitado Ele tá marcado como desabilitado já Mas clica Se você marcar no habilitado Ele vai mandar Se marcar no desabilitado Ele não vai mandar Tá bom? Então nesse caso você vem aqui E dá um ok É possível que ele peça para você A sua senha novamente Tá? Se ele pedir a tua senha Pode ser que você precisa colocar Aqui também o caminho todo Do teu computador Tá? Nem ele tava antes Que ele apareceu assim, ó O nome do teu computador Desktop Então pode ser que ele peça isso Tá? Então quando você fazer isso Daí você provavelmente vai ter que digitar aqui Ó Então esse é um truquezinho, tá? Que eu não vi em outros lugares Pra explicar E pode gerar algum problema pra você Tá? É só colocar ali É só colocar ali e pronto Daí ele permitiu ali Desabilitou Perfeito? Se eu quiser habilitar Mesmo procedimento Clica nele e habilita E daí todo dia naquele horário Ele vai executar Tá bom? Bom, então é isso Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo Tá? Deixa o seu like Deixa o seu like Comente o que você achou desse vídeo E também a palavra-chave Eu já botei aqui Escondido Nesse vídeo, tá? Então se você foi o primeiro a achar Você vai receber então Um curso Excel básico Avançado Ou VBA Mas se você não conseguiu Não foi o primeiro Não tem problema Nós temos o nosso método Domínio Excel Que tá em promoção Então com Um dez vezes Sem juros Você vai Ter um curso ali De Excel do básico Avançado E VBA Onde você vai É aprender muito Excel São mais de quarenta horas de vídeo E ainda tem bônus incríveis Pra você, tá? Então mesmo que você não saiba nada de Excel Ele vai te ensinar mesmo do zero Do zero, tá bom? Mesmo que você já tenha algum conhecimento Você também vai conseguir rever conceitos Tá? No Excel Avançado Ele vai aprofundar muito Teu conhecimento em Excel E no de VBA Ele vai ensinar desde a lógica de programação Desde o zero Não sei nem o que é lógica de programação Ele vai te ensinar do zero A programar em VBA Definitivamente, tá bom? Esse curso de VBA foi Inclusive refeito agora Ele tem vários cases também Que você vai criar sistemas Do zero ali comigo Tá bom? Perfeito? Bom, então é isso Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo Um forte abraço E até o próximo Tchau 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 Tchau